Ei, Dezano, tu sabe a diferença do chifrudo pro corno? Eu não, Major, me conta aí. Eu vou lhe dizer agora, se sente aí. O chifrudo é aquele que não sabe, ou pelo menos finge que não sabe. Já o corno é aquele que além de saber ainda sai dizendo pra todo mundo com quem a mulher traiu ele.